MULHERES RODADAS O bloco Mulheres Rodadas mostrou que carnaval e ativismo podem andar de mãos dadas. Sem perder o samba no pé, foliões se reuniram para se manifestar contra o machismo e defender os direitos das mulheres. O bloco surgiu em dezembro de 2014 como uma reação, na verdade, a uma postagem onde um cara segurava um cartaz onde se lia Eu não mereço Mulher Rodada. E o que começou assim como uma piada, que na verdade não tinha maiores pretensões, a gente criou um evento no Facebook, achando que a gente ia reunir meia dúzia de amigos para justamente zombar dessa história do que é ser Mulher Rodada em 2014, acabou virando um movimento que cada vez agrega mais gente e mais atividades e tal. E agora, em 2016, é o segundo carnaval que a gente vai levar o bloco para as ruas do Rio. Da MPB ao funk, o bloco empolgou o público com músicas sobre mulheres que são donas de seus próprios corpos. Este é o segundo ano em que a ONU Mulheres apoia a iniciativa. No ano passado, a gente teve o privilégio de ter o apoio institucional da ONU Mulheres, eles entraram em contato com a gente e a gente acabou levando para as ruas aquela campanha sobre o Valente não é violento, que falava de violência contra a mulher. E ter o apoio da ONU era dar o respaldo para mostrar que aquele bloco era algo mais. Porque a gente gosta de levar o bloco na rua, mas não é à toa que a gente leva um bloco sobre mulheres. É porque a gente gosta de levar essa questão, de trazer à tona e ter toda essa discussão. E para os músicos, para o conjunto que é hoje o bloco das Mulheres Rodadas, ter o apoio da ONU é mostrar o que é essa iniciativa. Apesar da maioria ser de mulheres, homens também participam e apoiam o bloco. Eu sei que a gente ainda tem machismo dentro da gente, no dia a dia. Eu tento minimizar isso, a gente tenta minimizar isso nas pessoas. E acho que isso é muito prejudicial para a sociedade. E eu estou, assim, não é só pela música, eu estou aqui também porque eu acredito muito mesmo nessa causa. Estou engajada nessa luta com todas as meninas, inclusive a minha filha, que ontem até já relatei várias vezes aqui, sofreu um assédio e que nos deixou muito preocupada. Então, cada vez mais a gente pensa nisso, que não é não, rapazes, sabe, vamos brincar, vamos ser felizes. Então, vamos educar também nossos meninos a serem homens com consciência. A gente escolheu vir nesse bloco porque, cara, tem uma proposta que é diferente, que é um bloco que luta pela causa feminista, sabe, eu sou super feminista, ele apoia a causa. Então, cara, o carnaval é isso também, a gente não pode esquecer que ocupar a rua é um ato político. Mas a gente está aqui também para falar que, cara, o lugar da mulher é onde ela quiser. Então, por isso que a gente veio, escolheu vir nesse bloco, que é maravilhoso, além de tudo. Tem uma música ótima e tudo mais.